E aí, Thay? E aí, Abirão? Você não tá aqui. De boa? De boa. É, eu vim conversar com você que eu queria te falar algumas coisas, mas parece que é você que tem alguma coisa pra me falar. É, eu tenho uma coisa mais séria pra te falar, mas é depois do que você tem pra me falar que eu não sei o que é, e eu tenho uma coisa séria pra falar. Tá, então, eu tenho alguns pontos. Irmã, onde você tá, mano? Aqui na sala. Tô aqui na sala, tô aqui na sala, chega aqui. Então, vou começar com um ponto, né? De um vídeo que eu recebi, não vou falar de quem, né? Mas no vídeo, você tá com um micro shorts, calça da calcinha de fora, usando roupa combinando com uma menina que é NS. Eu queria entender o que que tava acontecendo ali, andando de roupa combinando. Como é que é? Como é? Olha isso aí, mano. Qual que é a situação desse vídeo que chegou até mim? Olha a roupa que essa amiga dela tá. Então, esse vídeo aí foi... É verdade, eu não vou mentir, é verdade, era eu. Eu tava ali. Quem colocou aquela roupa fui eu. Eu dei a ideia. Mas foi porque a gente foi convidada pra uma festa de tema da Páscoa. E aí a gente esquece de vestir a caráter. Mas nem tá em época de Páscoa, Thay. Não, é uma festa atrasada. Você pode enganar qualquer um, mas eu não vi um anúncio na cidade de festa da Páscoa. E você, Kelly? Você nem tava na cidade. Uai, mas quem foi nessa festa? Eu e ela. Só vocês duas. Não é. E que festa que vai duas pessoas? É que tem umas pessoas que você não conhece que tava lá. Você não sabe quem é. Quem? Fala o nome. Você não conhece. Fala o nome. O Jorge. Quem é o Jorge? Você não conhece. E qual que é o metropique dele? Eu não pedi o metropique dele, eu não sei. E como você sabe que o Jorge tava lá? Porque ele não falou que o nome dele é Jorge. Virão, você tá meio estressado. Ô, Thay, você tem a coisa que eu não sou é bobo, tá? Eu posso tá mais velho, eu posso tá mais ultrapassado. Você pode ser jovem, mas eu também já fui jovem, tá? E se tem uma coisa que eu não sou, é trouxa. Essa historinha de festa da Páscoa comigo não vai colar. Então eu vou abrir o jogo aqui pra você. É mais fácil você abrir o jogo e falar a verdade pra mim do que você ficar mentindo e eu descobrindo as coisas. Porque se eu descobrir as coisas, vai ser pior pra você. Ô, Virão. Mas, tipo assim, eu vou falar. Esse café aqui, mano, que eu acho que ela vai te contar a notícia bastante foda agora. Eu vou parar de mentir. Eu queria colocar aquela roupa porque eu achei bonita. Eu gostei e vesti, pô. E aí tava aí ela usando porque a gente queria combinar. Mas, tipo assim, porque a gente gostou da roupa, entendeu? A gente nem parou em lugar. Eu não fiz nada de errado. E ela é Inês? Não, ela é, tipo, consideração. O James deixou ela colocar o cordão, que nem o Miro. Ela é namorada do James? Não. Ela namora o... O Ronald. Quem é o Ronald? O Ronald, o de cabelo azul da Pablita. Mas quem é essa que usa o cordão do Inês? A Juju. Ninguém deixou ela usar. Diz ela que foi o James. Vou arrancar. Vou tirar essa história ali, porque eu não quero ser andando com o Inês não, viu, Thay? Tá, mas esse dia eu fiz uma merda, ô, Birão. E eu tenho que te contar, porque senão eu não vou dormir em paz hoje. Ela não pode andar comigo, não, Birão? É diferente, é trabalho. Você tá... Eu não sei como eu te conto isso. Eu tô pensando ainda. Eu não sei se eu vou conseguir, ô, Miro. Fala com calma no seu tempo. Eu acho que é melhor... Eu acho que é melhor deixar, Babi. Não sei se eu vou conseguir. Calma, respira. Tá tudo bem. Ele tá do seu lado. Ele é seu pai. Ele vai te entender. Ou não. Cadê você, mano? Tô na casa, caralho. Fala abaixo, porra. Tá fazendo o que aí, mano? Sei, eu não sei o que é. Tô fazendo a conversa com a minha filha. Vem aqui. Não, fechou. Tô indo aí. É. Conta com calma. Ele é seu pai. Ele vai te entender. Ele vai te bater um pouquinho, mas eu acho que ele vai te espancar, pô. Pode ficar de boa. Tá, eu tô aqui. É pro seu bem. Eu não tô contra você, não. Entendeu? É nós dois contra o problema. Não é eu contra você, não. Você fez alguma coisa errada. Eu quero entender. Quero consertar pra não acontecer mais. Que a coisa já foi, já. Tá. Ô, pai, eu tô grávida. Você tá louca ou caralho? Porra, é essa? Você tá louca, caralho? Que graça é essa, menina? Não, não precisa se expressar. Tá louca, pia? Porra de grávida? Como assim, grávida? Grávida de quem? Eu não sei quem é o pai. Como assim? Você não sabe quem é o pai? Eu acho que é o Henrique, filho. Ele me arrastou pra uma festa e aí eu bebi e eu não lembro de nada. Eu acho que é o Henrique, filho. É o Henrique que foi? Ela me arrastou pra uma festa. Quem te arrastou pra essa festa? A Juju. E aí eu bebi e eu não lembro de mais nada. Eu tô falando que essa porra de NS não é boa companhia? Tô falando que essa desgraça é a merda na vida das pessoas? Como é que você vai pra uma festa, bebe e não lembra de nada? Isso aí de certo sabotaram o seu copo. Como é que você vai ter uma criança no mundo agora e você não sabe quem é o pai? Posso falar? Sabe o que ela me disse? Ela não sabe quem é, mas eu acho que o pai é o NS. Tá louca, caralho? Como assim? Você já fez o teste? Já? Uhum. E deu positivo? Deu. Você vê bem o que você vai fazer, tá? Você bem sabe bem o que você vai fazer. Mas NS na minha família não vai entrar. NS dentro da minha casa não pisa. Tá bom? Muito menos corre do meu sangue. Mas e agora? Eu não quero esse tipo de gente. E o filho vai nascer em S. A Thaí tá grávida? Tá. Ninja. A Thaí tá grávida da porra de um NS. Ela foi na festa e sabotaram o copo dela, não sabe nem quem é o pai. Meu Deus. Não é possível, velho. Tem que respirar. Tem que respirar. Senta, senta, Biro. Senta, 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 senta. Você já tá meio nervoso, né? Calma, vovô. Calma, respira, respira. Todo mundo sabe que eu sou rústico. Todo mundo sabe como eu sou. Eu não gosto desse tipo de coisa. Pega um cafezinho aqui, ó. Calma, calma. Pô, Thaí, você sai de para a noitada e volta grávida pra casa, pô. Olha teu pai aí, ó. Beijo, Jú. O teu bem do melhor aí, ó. Teu pai, velho. Toma, toma um café aí, pô. Você ajuda de uma louca mesmo. É filho do Henrique? Meu Deus do céu. Era que não, né? Eu até achei que era o Henrique, pô. Mas aí ela falou que é o INS. E aí eu não sei agora. Tá vendo? Mano. Será que é o do Mau? Quê? Ele é primo dela, né? Comprimo é sacanagem, né? Quem tem filho com primo foi só eu mesmo. Oi, oi. A pá, a boc. E agora, velho? Tô aqui no banho aqui do palácio. E aí, Biro, mano? Eu achei que ele ia ficar feliz. E aí, agora? E agora? E agora? Agora tem que cuidar, né? Tem que sustentar o B, ó. Colocou o filho no mundo, vai ter que cuidar. É, vai ter que cuidar. Como é que eu vou colocar na escola militar? Tem que cuidar. Tem que assumir as responsabilidades. Você vai ter que largar agora suas diversões, né? Você vai ter que agora largar seu trabalho e cuidar do seu filho. O meu trabalho? E tem que ver quem que é o pai também. Porque esse rapaz vai ter que colocar comida na casa. Porque ninguém gravido sozinho, não. Você sabe que ele vai ter que usar o cordão dele. Acabou, cadê? Eu... 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 Eu usei a K9. Oi? Você usou a K9 depois de estar grávida? Uhum. Então isso de nem nascer mais vai, Thay. Já vai nascer rolando bugado. Que porra é essa? Como assim? Uma semana fora? Eu volto, você tá grávida? Você tá voltando com seus vícios da K9? O ninja, ele não te contou mais dele. O ninja o quê? Ele me pegou usando a K9 no baú. Ah, verdade. Eu falei pra eles. É, ele já me falou disso. Já tava ciente da situação. Mas aí tudo... Você recaiu. Mas agora você grávida usando o K9? Você vai ter uma essa merda? Eu vou ter uma essa merda. Eu vou ter uma essa merda. Ele já vai nascer rolando bugado. Se nascer, né? É muita coisa pra eu dirir de uma vez só. Muita coisa. Olha a cara do teu pai, Thay. Olha a cara dele, meu. Por que você fez isso com ele, meu? Por que, meu? Eu tô com merda e girando a cara dele. Eu não quero ver. Porra, agora vai ter mais um morro na família. Por que, cara? Eu não quero acreditar. Você acabou com a sua vida. Isso que você fez. Se é isso que você queria, você conseguiu. Parabéns. Você acabou com a sua vida. Não, mas vocês vão me ajudar a cuidar. Eu não vou, não. Então, Thay. Eu já tenho dois, já. Você tem três mães, não tem três mães? Eu gosto de criança. Então, vai atrás delas agora pra cuidar dos netos delas. Como assim? Vou dar uma pintada. Você tá me acertando? Não. Eu tô falando que eu não vou cuidar, não. Tô falando que quem vai cuidar é as mães. Elas têm que trocar a fralda. Elas têm que cozinhar pra criança. Elas têm que fazer tudo. Mas por que você não pode ajudar? Isso aí é taxista, viu? Elas são em três, pô. Não é mais fácil. Elas são em três. É muito mais fácil. Eu trabalho muito. Achei que você ia gostar de ter uma Team NS. NS, mano. É, eu não sei o que você passa na sua cabeça pra achar que eu ia gostar de uma Team NS. Sempre falei que esse tipo de link não se importava. Isso é uma farsa, ZNS, mano. Vai ser se, por exemplo, é... Filho da TypeJLNS. Nossa, fala o nome completo dessa criança aí. Vai aprender a escrever com 18 anos só. Ele já até ganhou um polarzinho dos NS. É, Virão, eu comprei um polar. Pra quando ele nascer. Pra ele, mano. Você vai jogar essa merda fora. Mas ele é NS. Não, ele é. Não é. Não é. Se ele for, não vai ser. Pô, Thaís, você acha que teu filho vai ser NS mesmo? Olha pro teu pai, pô. Olha pro tio dele. Olha pra família que você tem em volta, pô. Olha o ZNS como tá. Não é que não quer SNS nem que ele queira. Nem que ele queira. Ele vai ser NS. Virão, você sabe que ele tem que honrar o que tá no sangue, né? Não. Não é assim, não. Não é assim, não. Então, o NS é assim, mano. Eu sou o próprio lugar. Meu neto não vai ser NS. Não vai. Todos que eu conheci até hoje rebolou lentinho. Tá vendo? E aproveitar aqui... O IPJL tá gemendo. Não vem, não. Aproveitar aqui que eu tô grávida, eu vou ter que tirar um tempo aí, né? E eu preciso dar alguém pra farmar a minha meta. E eu achei que seria melhor o birão, já que ele é meu pai. Não. Concordo que ele tem que te ajudar nessa parte aí, mano. Se eu não fiz a merda, agora você sustenta a merda. Você vai trabalhar grávida. Ela pode perder, pô. Ela pode perder. Ela já usou a canota de dois mil reais, tá? Eu tenho que dar sua meta pra ela fazer também. Vai ter que fazer duas metas. A sua e a do bebê ainda. Eles mal sabem o que falam PPRT. Qual vai ser o nome da criança? Mas eu achei até estranho você não saber, porque o Ninja já sabia disso. Ele foi o primeiro que eu contei. Contou o quê? O Ninja sempre gostoso mandou um real. Você tava grávida? Bota a música, ela gosta do que é perigoso. Ei, Ninja. E aí, ô... Ô, Thay. Obrigada, Ninja, por não ter contado. Era no momento certo. Ei, Ninja, que porra é essa, mano? Não, cara. Ela nunca me falou, não, Miro. Tá achando que tu vai confiar em quem? Em mim ou nela? Vai. Ah, achou o elenco, hein? Eu já nem sei mais. Ô, Thay. Miro, eu te falo o que eu já sabia, entendeu? Mas aí ela pediu... O Miro tá de prova aí que o Ninja sabia. Entendeu? Ô, Thay. Oi, Ninja. Oi, Ninja. Quando foi isso aí que aconteceu com esse cara? Foi no dia que você brigou com a Juzinha. Naquele dia que você tava só você e ela? Uhum. Que eu e o Miguel brigou com ela? Sim. E eu acho que ela fez isso por causa do Ninja, tá? Ela te engravidou? Não. Mas eu não lembro. Eu acho que ela me envermedou. Ela namora um NS, né? P.M.J.L. Tu é bonito por dentro. Isso que importa. P.M.J. Eu posso ter essa botação de copo só no meio. Eu não sei onde eu enfio a cara, Abirão. Seu filho, além de grávida, é mentirosa, tá ligado? Imagina eu que sou pai. Imagina teu filho ter... E agora avô. Meu Deus. Eu achei que vocês iam me apoiar. Onde é que você tava com a cabeça achando que a gente ia te apoiar? Você ir pra festa com o NS e ter um filho NS e usar na Canob? Onde é que você tá com a cabeça? Eu não te ensinei isso. Sabe que nossos princípios não são esses? Como é que você acha que eu vou te apoiar nisso? Sabe muito bem que você tá errado. Sabe muito bem que você tá errado. Se você achasse que tava certo, você não ia vir com essa cara de pau contar, não, desse jeito. Sabe que você tá errada? Oi. Qual vai ser o nome da criança? Eu não sei ainda. Eu vou pensar. Essa Juju vai responsabitar um grande prejuízo pra nossa família. Mas o sobrenome dele vai ser NSPJL. Não. Não se mistura. É igual água e óleo. Não se mistura. Coitada da criança. Você vai ter que escolher um? Eu botei por isso aí. Ele vai ser resenha e bom de bala. Mas sabe por que que eu queria ir com a Juju na festa? Porque esses dias o ninja veio me zoar também, falando que eu não arrumava ninguém, que eu era sozinha. Aí todo lugar que a gente ia com o ninja, ele ficava agradando alguém e falava, nossa, tá vendo? Tá, isso aí é sozinha. Aí eu fiquei com peso na consciência e quis sair na festa pra curtir um pouco. Mas todo mundo sabe que o ninja é carente. Desde quando você precisa de alguém pra você ser feliz. Ah, então. Foi o ninja que me induziu. Você, então, você é mente fraca, você é mente fraca, Otay. Você é mente fraca. Não precisa de homem, Otay. Agora você tá aí com o fio. Se fosse pelo menos um cara responsa, tipo o Henrique, eu até apoiava o Otay, mas é o NS, mano. Eu nunca tive problema com você iniciar um relacionamento, desde que eu vejo que era um homem que prestava, entendeu? Você não tem problema também de se relacionar com alguém, de conversar com alguém, desde que estiver debaixo da minha benção. Mas a partir do momento que fugiu da minha benção, eu já não concordo que você tá se envolvendo com maloqueiro, com bandido, com NS safado, entendeu? E que essa gente ia pro seu bem, entendeu? Eu sei que esse tipo de gente não tem futuro. Não tem futuro nenhum, NS, na Terra. Otay, daqui a pouco, Otay, eu acho que o nome dele vai ser Viro Neto NS. Você não pode pegar tão pesado assim, irmão. Você tá meio que pesado no meu lado, né, Otay? E daqui a pouco você tá na garupa de um malandro aí, entendeu? Curtindo o baile funk. Qual é isso que você quer pra tua vida? Na garupa de um malandro dando fuga? Raspando placa, copo de uísque, porra, tem mel. Até tu cair, raspar a bunda no chão, ficar toda ferida, não tem que ir pro hospital. Com teu filho em casa. Não, não é isso que eu quero, não. Tá vendo? É esse caminho que você tá seguindo. A gente tá quieta pra abrir seus olhos. Olha, Tay, eu não esperava isso de você, viu? Sinceramente, hoje... Um baque muito grande sobre isso. Sinceramente, é uma decepção muito grande. Pô, esperava até dar babi, mas não de você, Tay. Ô, Birão, esse problema seu com o NS é porque você peida pra eles, pô? Ô, Milo. Você puxar o histórico a isso nunca aconteceu, entendeu? Muito pelo contrário. Vocês vão ter que me ajudar a decidir o nome. Tá fazendo um problema com a gente aí, pô. Pô, você já pensou quando o Biru... O Biru não, né? Você contar isso pro seu chefe, o que ele vai achar disso? Ele vai botar o seu pai, o 402, no seu lugar. Você já pensou que isso pode acontecer? Ele botar o seu pai no seu lugar? Porque você vai ter que cuidar de um filho agora. Isso aqui vai desandar, pô. Ele nem acorda. Coitado do Biru. Aí que isso aqui vai pra frente. Isso aqui vai desandar. Meu Deus. Já pensou? Não, eu vou cuidar daqui. Mesmo grávida, eu vou cuidar. Já pensou que além de cuidar da gente, você vai ter que cuidar de um filho? Imagina. Por que tá dando esse bug, rapaziada? Com arma, puta que laranja. Vai chegar na choleiria pra dar um tiro, a arma vai tá cheio de bosta no gatilho. Por que tá dando esse bug? Não, não. Eu vou cuidar. Ela gosta de recém-nascido, laranja. Ô, Thais, você sabe trocar fralda? Não. Tu sabe dar banho na criança? Não. Tu vai ter que amamentar. Nunca segurei, Matheus. Sério mesmo, Thais. É uma tapa na cara de quem tá aqui todo dia com vocês. E ainda mais com aquela Juju lá, que eu sabia que ela era uma pilantra. Ela era uma pilantra. Eu gastei meu tempo, eu gastei meu suor, eu gastei meu dinheiro, eu batalhei. Debaixo de sol quente eu trabalhei pra tirar do bom e do melhor. Cara, olha o que você manda, ô Miguel. Você nunca tem a vida regada, não. Mas você sempre teve uma vida ali, você teve comida na mesa, você sempre teve o que precisou. Graças a Deus, nunca faltou nada. Depois eu vim aqui e recebeu uma notícia dessa, eu sinceramente não esperava isso, não. Eu tô muito chateado. Você não lembra algum nome dele, não, Thais? Do cara que você saiu pra se relacionar, alguma coisa assim? Não lembro. Ela só me disse que é um NS, eu não sei quem é. Eu posso falar quem é o pai? Eu não vou mentir pra você, não, rapaziada. Não falou ainda, porra. É o seguinte, meu irmão, só que aí vai ter que acabar essa rixa entre você falar dos NS aqui comigo, entendeu? Pera, do jeito que você tá falando aí, não é você não, pai, né? O pai é o pivete. Oi? Pivete? O pai é o pivete. Sério, eu não tô na vez que eu desculpa. Falei mesmo. Oh, eu não acredito! Quem é o pivete? Bem que tinha uma ligação do pivete. Pivete e NS. Tava hoje com nós lá no Niobe de barbinha rosa. Meu Deus. Ai! Olha, o Henrique é um cara tão bom, né? Ele parece que você é uma boa pessoa. O vulgo do moleque é pivete, ô, Thay. Isso aí é vulgo de maloqueiro, gente que não tem nada com a vida. Ô, Thay, ele não vai cuidar do teu filho. Você vai ter que se relacionar com outra pessoa. Será que não? A gente já falou com ele? Ele não tem cara de ser boa, gente, não. O pivete é um cara de firmeza, pô. Doutor, estrapa na cara desse moleque. Eu acho que o Birão tinha que encontrar ele, trocar uma ideia com ele, entendeu? Na minha opinião, eu faço a ponte pra você, Birão. Se esse moleque aparecer na minha frente, agora arrebenta ele e enche a boca dele de tiro. Não faz isso, homem. Por isso que tal do Niobe vocês ficam juntos, né? Agora eu entendi. Que isso? No Niobe? Ah, fica marcando o pixel juntinho, agora eu tô entendendo. Não, mentira. Por que isso que eu marco? Não, não, mentira. Você não quis o Henrique, cara. Um cara tão responsa, sabe? Filho do chefe aí. Nossa, Thay, é realmente um... Seu filho ia nascer já rico, né? Não que você já não seja, assim. É um baque, né? E o trabalhador, mas... Ia ter dois vô ricos, trabalhador. Não parece que vocês não contem isso, pelo menos pro chefe agora. Porque eu quero um tempo pra contar pra ele. Ô, ô... Ô, Miro, qual que é a cor do cordão desse pivete? É dourado, ele é dourado. Vai tomando com o Vasco, mandou cinco reais. Vasco tri rebaixado, quatro, força do Rio puta de todo mundo. Vamos fazer o seguinte, pra gente colocar um pinto nos isnes aqui, que ficou um clima meio desagradável pro pai da Thay, entendeu? A gente vai marcar uma reunião agora com o James e com o pivete. Que o James é frente aí do pivete. E ele vai ter que assumir isso aí na frente do... Não, não. Eu não quero ver... Eu acho que o Biro não tá bem agora, não. Nem pintado de ouro, homem. Eu não quero ver nem pintado de ouro na minha frente. Ô, Thay. Então vai dar uma merda gigante. Ai. Tô desolado. Tu lembra como foi aí com você e o pivete? Onde foi? Eu não lembro, eu não lembro. Eu nem sabia que era ele. Você tava inconsciente? Tava bêbada. É, isso aqui tá indo pra um lugar que não é pra ir, não, mano. Tanto que até ficou um silêncio. O nome dele vai ser pivetinho, NS, porque já tá ela, então. Ô, Thay, não faça isso com a tua vida, não, mano. Como é que é a vida da criança? O negócio já tá ruim, você ainda quer piorar? Se você já acabou com a sua vida, não termina de acabar com a vida do seu filho, não. Dá valor. Eu achei que a pior pode ter parado no K9. Sério mesmo, Thay. Que situação, mano. Eu gostei do nome. Pivetinho, NS, PJL. Opa, galera. Tá todo mundo aí? O Dumal, vamos dar ele tomar no cu já já, mano. Galera? Oi, Dumal. Ô, então, o que que pega? Que ali, deu uma ideia aqui, tá ligado? Eu arranjei um caô aqui por Detroit. Eu sozinho, tá ligado? Por mim, eu resolveria sozinho. Vocês querem participar do caô? Tipo, vocês. Não pode, Dumal! Mas eu não quero, depois que eu tenho a culpa em mim, que eu ando arranjando confusão. Porque as armas que eu arranjei, foi dada, tá ligado? Tá ligado? Aí é com vocês. Se vocês querem vir e cobrar parada comigo... No final, eu tô dando um sonho, galera. Eu vou cobrar. O Abba tá aqui também, pra cobrar. Alô, Afrodite? É, como assim? Ô, tô chegando. Piu, você vai ter que fazer, mano... Você vai ter que ser mais... Mais tradicional. Como assim? Tudo isso aqui era brincadeira? Tava fazendo a piorar com a minha cara? Sim. A gente tá o tempo inteiro aqui, assim, pra vocês voar. É, eu tava contando do meu sonho que eu tive. Que eu fiquei com medo. E aí eu queria contar pra vocês. Você tá caindo, sinta aí? Aí é com vocês, tá ligado? Pega um pedaço de metal aí. Eu tô movimentado aqui por detrás. Cadê o fio? O metal não, rapaziada. O metal machuca. Cadê o... Pega um pedaço de metal aí. Cadê o cabo do gás? Cadê o cabo do botijão do gás? Pega aqui, ó. Uma espada de São Jorge, ó. Uma espada de São Jorge. Corre, irmão. Corre, irmão. Corre, irmão. Bota a moral. Tá aqui. Volta, Thay. Por favor, não me bate. Não me bate, por favor. Eu não vou correr. Eu não vou correr. Correr mais vai ser pior. Correr mais vai ser pior. Não me bate, por favor. Por favor. Era uma brincadeira. Seria pior se eu estivesse grávida, de verdade. Eu tenho cara de palhaço agora? Eu tava te contando do meu sonho. Você não deixou eu terminar de contar. Ok, meu filho, eu quero te conhecer melhor. É, mas ele já é fora. Eu queria ver a sua reação. É verdade, você ficou muito bravo. É lógico que eu fiquei bravo. Você achou que ia ficar feliz? Eu achei. É verdade, você não ia ficar feliz, não? É óbvio que não. Você viu que não. É, agora eu vi, né? Ele falou, tipo, você é muito bem de fora. Baixa, pô. Eu não vou engravidar, não. Não, eu achei. Ele não tem maldade. Era só uma brincadeirinha. Tem sorte que eu não tô com assim. Mas um jab, um direto, você vai tomar. Toma um jab direto aí. Toma um jab direto, pra você aprender. Não ficar com essas gracinhas. Eu nunca vou engravidar, não, pô. Eu sou o bebê. Sabe que seu pai é rústico. Mas que ela tá andando com o pivete demais. Que é andando com o pivete, cara? Mentira. Tem que parar. É mentira. Tá louco. Nunca que eu vou gadar um NS, pô. Tem que parar. Eu não gado NS, não. NS a gente suporta. A gente nunca gosta. É, tô fora, tô fora. Não, não, não. Eu sou o bebê ainda. Eu nunca namorei. Eu nunca beijei ninguém. Como que eu vou tá grávida? O Ninho já falou que você beijou na boca de mulher esses dias. Ah, não. Foi na bochecha. Eu tô com uma cinta aqui. Vem aqui, cinta. Não, pai. Você é tio, Ninja. Você pode usar se quiser. Não, Ninja. Você não pode, Ninja. Não, eu vou dar pro pai. Não, você é tio. Você pode usar. Lá, Billy. Pega aqui, pega aqui. Não, Ninja. Por favor, Ninja. Para. Eu não mereço apanhar de cinta. Por uma brincadeira. Pega aqui, Bill. Por favor, por favor. Tô começando de chinelo. Vem aqui, Tay. Dá um pulinho. Vem aqui. Cadê a parte da fivela? Dá a parte da fivela aqui. Dobra. Que ela vai apanhar com a parte da fivela. Encosta aqui, Tay. Encosta aqui, Tay. Encosta aqui, Tay. Calma, vocês estão muito estressados. Sai da frente, Babi. Você não sai da frente e vai pegar em você. No século XXI, XXI. Você não sai da frente e vai pegar em você. O cantinho. Gente, o cantinho. Você não sai da frente e vai pegar em você, Babi. Tay, eu tô tentando. Velho, velho, ajuda. Fica aqui atrás. Tira a parte da fivela. Calma, Miro. Miro, Miro. Que é isso, Miro. O que ele quer fazer nesse lugar? Não, por favor. Sem a fivela. Pode ser que a fivela. Vai machucar, vai ficar marco. Vai ficar marco. Põe ela de castigo, Biro. Tem ação durante uma semana, Biro. É, bota de castigo, pô. Sem pegar numa arma pra você. Mas acho que vai ser piano, vai não? Não, por favor. Vamos dar uma calmada. O seu castigo, eu vou falar bem aqui qual vai ser. Eu vou ficar um mês sem entregar meta, por causa dessa sua gracinha. Um mês sem entregar meta. Olha a sua gracinha aí, Tay. Agora a gente vai discutir com você, pô. Vamos ter que conversar aqui, Biro. No caso disso, você vai ter que pagar a minha meta. Vamos ter que conversar aqui, entendeu? É gracinha se eu vou ficar um mês sem pagar. Não, não, não. Biro, tipo assim, vamos trocar uma ideia, pô. Família é família. Agora a nossa empresa, a nossa facção é outra coisa, né, pô. Assim, você não pode ficar sem pagar meta por algum erro da nossa família, né, pô. E a nossa facção? Mas aí você não quer que eu fique sem pagar meta? Você paga a dobrada. O quê? É. Você não vai trabalhar, não? Não, a gracinha que você fez. Você precisa pagar as consequências. Seu pai morre, seu pai morre, seu pai morre. Mas você precisa pagar as consequências de algum lugar. Não, ele não ia morrer de estresse. Ele tá bem novo pra isso. Ele não ia morrer de estresse. Não, ia morrer pra Biro não. Vai ter que pagar meta sim. É tão novo que ele não tá não, né? Tá aí tudo judiado já. Não, não vai ficar assim não. Tu vai ter que pagar meta, pô. Foi uma brincadeira. Nem sou grato. Você tá me dando taxada por ter brincado. E você tive esse grato. Você não deve estar. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Isso não é coisa que se faça. Isso não é coisa que se faça. Imagina ali se ele tem um mal súbito ali na sala. Você tem que aprender, entendeu? É pra você aprender. Pelo menos a meta do mês eu já tenho uma desculpa pra não entregar pra mim. Tem certeza que ele veio, tipo, da consa zerada? Será que não é usado?